Opa, agora sim pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, agora às 19h, né? O pessoal está entrando, nós fizemos um teste agora há pouco, para verificar a conexão, verificar também a possibilidade da entrada aí da nossa intérprete, a Priscila. Tem que começar às 19h, né? Boa noite, o pessoal está entrando. Opa, Priscila já está aí conosco. Boa noite, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos entrando para a gente conversar novamente aí, agora com novidades, né? Olá, boa noite, boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Inicialmente aqui eu gostaria de agradecer imensamente a Priscila, nossa tradutora e intérprete líquido do Campo do Otporanga, que mesmo aí na nossa correria e do dia a dia, está aí nos auxiliando a fazer a tradução aqui dessa live. É bem importante a gente dar essa acessibilidade também aos nossos estudantes e também àqueles que podem nos escutar, né? Que precisam aí da tradução. Estamos aí com uma quantidade muito boa de pessoas já nos acompanhando, 200 pessoas. A gente já vai dar início, então, à nossa reunião. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês, pela atenção, nossa comunidade, né? Estudantes, servidores, pais de alunos e a comunidade externa também que está acompanhando a gente aí na data de hoje, nessa noite. A reunião, né, pessoal, nós chamamos aqui justamente para dar as novidades, como eu falei agora há pouco. Nós não tínhamos feito uma outra live aberta, vamos dizer assim, com todos os estudantes. É convidado justamente pelo fato dos encaminhamentos internos que estavam sendo feitos no Instituto Federal. Então, por isso que nós não fizemos. A última foi ali no finalzinho de abril e agora nós estamos aí com novidades para passar para vocês. Inicialmente, me apresentando, né, para aqueles que não me conhecem ainda, principalmente aqueles que entraram nesse ano, né? A gente teve pouco tempo ali, já tivemos aí a suspensão das atividades presenciais e não tivemos muito tempo para conversar e dialogar. Olá, meu nome é Marcos Furini, sou professor do campus Outoporanga da área de elétrica, né, mas eu estou na direção geral do campus aí desde 2013. Então, a ideia da live é essa, de fazer, é informar essas novidades. Antes da gente entrar especificamente no assunto, eu também gostaria de fazer uma, dar uma boa notícia. Não sei se vocês tiveram acesso, mas ontem nós tivemos uma publicação dos resultados aí do Enem e nós tivemos uma ótima notícia de que o nosso campus, o campus Outoporanga, ficou em terceiro lugar na cidade entre todas as escolas. Então, nós tivemos um ótimo resultado aí. Então, entre todas as escolas públicas e particulares, nós ficamos em terceiro lugar, ou seja, na frente de muitas escolas particulares. Então, isso demonstra a seriedade do trabalho dos nossos servidores, daquilo que está sendo executado e também o comprometimento dos nossos estudantes. E, vamos dizer assim, compram a ideia do Instituto e atuam de maneira direta e bem efetiva nas nossas atividades. Então, pessoal, voltando, vamos dizer assim, sobre o assunto e entrando justamente naquilo que a gente tem para falar para vocês, ou seja, eu vou dar uma atualização rápida daquilo que aconteceu do final de abril para cá. Então, do final de abril para cá, no início de maio, ali no dia 6 de maio, a nossa pró-reitoria de ensino, ela fez a análise de todos aqueles questionários que vocês responderam e, com base naquele questionário, ela fez uma proposta. E essa proposta, pessoal, lá de maio, ela previa somente o retorno das aulas de maneira presencial. Então, quando isso foi apresentado para os campos e tudo mais, houve, vamos dizer assim, uma certa discordância, justamente pelo fato de nós não termos previsão, naquele momento nós não tínhamos previsão de um retorno das atividades presenciais. E nem agora nós temos isso. Então, a reitoria mandou essa proposta e os campos tiveram um bom tempo para analisar e fazer propostas alternativas. E isso foi feito até o dia 21 de maio, os campos puderam se organizar e mandar as contribuições. Nós fizemos análise e verificamos isso junto com os servidores. Os alunos também participaram por meio de enquetes e tudo mais. E, com isso, a gente conseguiu dar esse retorno aí no dia 21 de maio. No dia 1º do 6, a PRE fez uma compilação no dia 1º de junho, logo depois do envio dessas propostas. E o que a maioria, o que era consenso, na verdade, em todas as propostas dos campos, era que se desse autonomia para os campos. Ou seja, que os campos tivessem autonomia em decidir, de acordo com as suas condições, se era possível voltar às atividades ou não. Sejam elas remotas ou presenciais. Então, isso foi um consenso que foi verificado nesses documentos enviados aí pela Pró-Reitoria de Ensino. E aí a Reitoria de Ensino fez uma minuta, uma nova minuta, referente a essa autonomia. E os campos puderam, mais uma vez, analisar isso e colocar as suas contribuições. Tudo isso foi feito até o dia 16 de junho, ou seja, dia 16 de junho aqui desse mês. E essa minuta foi para análise. E nós ficamos analisando ela no nosso Comitê de Crise Central, lá em São Paulo. E no dia 26, ou seja, que é sexta-feira passada, até que, enfim, a portaria foi publicada. Ou seja, nós temos um documento oficial que nos garante aí, nos dá essa autonomia para decidir do retorno das atividades. Então, na sexta-feira, dia 26 de junho, a sexta-feira agora, foi publicado esse documento e a portaria 2337. Então, ela dá essa autonomia e dá também as diretrizes para os campos executarem esse processo. Beleza. Então, dando essa autonomia, pessoal, essa autonomia não acontece o retorno imediato das atividades de aula. Por quê? Nessa portaria também se definem uma série de ações que precisam ser feitas. muitas delas nós já estávamos executando anteriormente com os nossos servidores e estudantes para que se retornem efetivamente. Então, eu vou abordar um pouquinho dessas ações que estão sendo feitas e algumas que vão acontecer, que já estão acontecendo. Então, a primeira coisa que nós precisaríamos ter feito era criar um grupo de trabalho para a elaboração de uma proposta e um novo calendário de aulas. Então, isso já foi feito, nós montamos esse grupo de trabalho. Aliás, até antes dessa portaria sair, os servidores, nós já estávamos discutindo isso com os coordenadores de curso, os estudantes e tudo mais, sobre essas propostas e isso foi feito. Nós temos já uma proposta de retorno a atividades e uma proposta de calendário letivo. Essa proposta, pessoal, de acordo com essa portaria, ela precisa passar por análise e aprovação do nosso Conselho de Campos. Quem é mais, vamos dizer assim, envolvido no nosso dia a dia, sabe que o Conselho de Campos é o órgão máximo do Campos do Torango. Ou seja, onde ali nós temos servidores administrativos, docentes, estudantes, membros da comunidade externa e ali se decide as principais questões do campo. Então, isso também vai passar por ali. E nós teremos, pessoal, e aqui já fica o primeiro convite também para vocês. Nós teremos amanhã, às nove e meia da manhã, uma reunião do Conselho de Campos para decidir sobre essa proposta. Então, às nove e meia da manhã, na sexta-feira, ou seja, amanhã mesmo, nós vamos ter uma reunião do Conselho de Campos. Essa reunião, ela é aberta, ela é transmitida pelo YouTube. Então, no nosso canal do YouTube oficial, vai estar disponível para vocês acompanharem. E, claro, se não puderem acompanhar ali ao vivo, vai estar disponível depois para vocês acompanharem, que vai ficar gravado. Depois disso, pessoal, tendo essa decisão no Concam, nós precisamos o quê? Os professores precisam rever os seus planos de aula. E eles já estão, vamos dizer assim, fazendo isso, verificando. A gente já está discutindo isso há um bom tempo. Ao longo desse mês de junho, nós fizemos diversos treinamentos e o pessoal já vem discutindo e verificando possibilidades de adequação. Então, agora precisa oficialmente rever os planos de aula, que é basicamente rever aqueles conteúdos que estão sendo executados e como eles vão ser executados. Porque agora é um período diferente. Depois disso, depois dos planos serem revistos, os cursos vão montar planos de atividades. O que serão esses planos de atividades? Vão ser juntar ali por turma, ou seja, cada turma terá o seu plano de atividade. Como vão ser executadas as atividades de cada disciplina, de cada turma? E isso vai ficar disponível e aberto para vocês. Isso vai ser divulgado no nosso site. Vai ficar muito disponível para vocês terem acesso. Depois que nós finalizamos esse plano de atividades, nós enviamos isso para a reitoria. E foi solicitado, pessoal, um prazo para que depois que a gente finalize esse plano de atividades, a gente faça o início das aulas. E o prazo que foi pedido foi um prazo de sete dias. Então, não vai ser uma coisa automática, ou seja, não vai ser imediato esse início das atividades letivas e das aulas. A gente vai justamente fazer todas as etapas, divulgar, deixar isso muito bem claro para vocês, para vocês verificarem e terem acesso a todas as informações. Então, basicamente, é isso, vamos dizer assim, o que está colocado sobre esses trâmites. E agora eu vou falar para vocês também sobre essa proposta, ou seja, do que é essa proposta que está indo para a votação do Conselho de Campos, que a reunião é amanhã, e aí algumas dúvidas e tudo mais que vocês tiverem, a gente vai respondendo e eu vou tentar colocar de maneira geral aqui. Então, dessa proposta, vamos dizer assim, uma das questões que nós precisamos fazer, pessoal, e aí eu já deixo aqui essa tarefa também para vocês nos ajudarem, nós precisamos também atualizar aquelas informações que vocês nos deram lá atrás no mês de abril, que era sobre as condições de acesso de vocês. Então, eu vou pedir até para o Rodrigo, que está aqui nos acompanhando, que é nosso diretor educacional, que joga aqui no chat, mas a gente vai divulgar isso nos grupos, no site do questionário. Então, é uma nova versão daquele questionário que agora a gente precisa ter todas as informações atualizadas sobre as condições de acesso de vocês. Então, isso já faz parte da nossa proposta, ou seja, de atualizar essas informações e ter tudo isso pronto. Outras questões também, pessoal. Lá atrás dos nossos questionários, nós já verificamos que nós temos estudantes que têm problemas de acesso. Então, nós verificamos diversas ações possíveis a serem feitas, que vão ser executadas ao longo dessa semana. Basicamente, vocês já devem ter visto, a gente publicou um edital para captar aí a doação de notebooks e computadores, para que a gente possa ceder isso para os nossos alunos. Outras coisas que também nós estamos fazendo, verificando a possibilidade de sessão de computadores do próprio Instituto Federal para aqueles alunos que não tiverem, e também uma possibilidade de um auxílio à internet. Vocês até viram que ontem foi dada a notícia pelo governo federal de que haverá um apoio do governo federal para viabilizar a internet gratuita para os estudantes dos institutos federais que estão em condições de vulnerabilidade. Então, são várias ações que estão sendo executadas que vão permitir realmente a gente executar essa proposta da melhor maneira possível. Então, depois dessas adequações, desses planos, e tudo mais que eu falei agora há pouco, nós teremos esses sete dias. E qual que é a previsão da nossa proposta de retorno das atividades letivas? Ou seja, das aulas. Dia 20 de julho. Então, dia 20 de julho é a previsão que nós estamos fazendo nessa nossa proposta. E, claro, vai depender dessa discussão e aprovação no Conselho de Campos do dia... do dia amanhã, que vai ser na reunião de amanhã. Então, no dia 20 de julho é essa previsão do retorno das atividades. E aí vocês devem estar em dúvida. Vamos voltar com atividades presenciais? Não. Então, não é possível, pessoal, ainda retornarmos com a atividade presencial. As condições sanitárias e tudo mais do Estado e também da cidade, na nossa própria região, não permitem que a gente faça isso. Então, vocês podem verificar e tudo mais que a gente tem várias cidades aqui que estão naquela fase vermelha, vamos dizer assim, da questão do protocolo de saúde estabelecido pelo governo estadual. Então, isso acaba impactando demais nesse retorno presencial. Então, as atividades vão voltar de maneira remota. Então, essa proposta que nós estamos fazendo para voltar agora no dia 20 de julho é justamente para a gente voltar com atividades remotas. E como isso vai acontecer, né, pessoal? Vocês vão ver que a gente vai ter que reorganizar as atividades de aula. Então, elas não vão acontecer somente naquele horário previsto com atividades de aula de maneira síncrona que a gente fala. Seria aquelas atividades online que são feitas de maneira, vamos dizer assim, o professor dando aula ao vivo para o estudante. Isso não é feito dessa forma. Então, a gente vai ter atividades, sim, de forma síncrona, em que o professor vai estar disponível para tirar dúvida, poder até fazer a exposição da sua aula, mas a gente vai priorizar principalmente essas atividades assíncronas. São o quê? Professores mandando trabalhos e tudo mais, enviando conteúdos para vocês se desenvolverem, mas também, como eu falei, nós teremos também atividades síncronas, em que os professores vão estar disponíveis para tirar dúvidas e tudo mais. Tudo isso, pessoal, vai ser publicado para vocês aí no nosso site com antecedência desses sete dias para vocês terem acesso e irem se organizando. Mas a gente já deixa a gente ter recado para vocês. Vão se organizando desde já. Já buscando, principalmente, o acesso às nossas plataformas. Swap é natural. Todo o registro acontece ali. O nosso gerenciamento, vamos dizer assim, das disciplinas, eles vão acontecer por uma plataforma oficial nossa que chama Moodle. Ele é uma plataforma oficial. Então, a gente orienta vocês a buscarem esse acesso. A gente vai disponibilizar para vocês também no nosso site, nos grupos e tudo mais, informações com tutoriais para viabilizar esse acesso. Então, fiquem atentos em relação a isso também. As atividades síncronas, nós estamos planejando para que elas ocorram pelo Teams, que a gente tem uma parceria oficial também com a Microsoft, e isso é liberado para todos os estudantes e servidores do Instituto para ter acesso gratuitamente ao Microsoft Teams. E ali as reuniões poderão ser transmitidas, gravadas, depois poderão ser jogadas no YouTube, para vocês terem acesso sobre esse processo. Então, pessoal, é essa ação que nós estamos pensando e tudo mais sobre a proposta que está sendo colocada aí no Conselho de Câmbito para ser votado. Além disso, nós vamos reorganizar os conteúdos, igual nós tínhamos comentado, porque realmente o impacto dessa pandemia e de tudo o que está acontecendo, ele é muito grande. da questão saúde, daqueles que são afetados e tudo mais, da questão social e do impacto na família de vocês, na questão psicológica também, então isso envolve um impacto muito grande. E também tem o impacto das aulas. Nós tivemos aí um bom tempo de aulas suspensas. Então, agora a gente vai retornar com isso, porque justamente a discussão foi sendo executada, os documentos foram sendo analisados, compilados, questionários foram sendo aplicados e a gente chegou nesse limite em que a autonomia foi dada e a gente tem as condições agora de realmente executar essas ações e agora sim os campos têm autonomia para isso. Então, desde sexta-feira passada em que foi publicada essa portaria, a gente tem essa autonomia e essa proposta está colocada. então o nosso semestre, nosso primeiro semestre ele retornaria, lembrando que nós tivemos 25 dias de atividades já executadas no primeiro semestre. Então, a gente já tem essa quantidade e nós voltaríamos agora com mais atividades de maneira remota a partir do dia 20 de julho. A proposta que nós estamos colocando, pessoal, é que nós reorganizamos essas atividades com mais 55 dias aí de aulas de maneira remota, claro, se continuar essa previsão. Porque como vão ser colocar, como a gente acabou de colocar aqui e conversar, realmente a situação ela não está, vamos dizer assim, melhorando nas questões sanitárias. Então, a cada dia os casos aumentam, as condições acabam acontecendo, piorando e tudo mais, as condições sanitárias. Então, isso acaba impactando de maneira muito negativa, vamos dizer assim, o retorno presencial. Então, a gente terá realmente que voltar de maneira remota. Então, é isso, pessoal. A gente, de maneira inicial, claro, essa fala inicial, eu acredito que a gente fica aberto agora para questões, principalmente de vocês. Eu acho que vocês devem ter muitas dúvidas, vamos dizer assim, sobre esse processo. é claro que aí, pessoal, a gente tem que deixar claro que em um momento específico, depois que nós tivermos todos os planos de aulas e planos de atividades definidos, divulgados, nós vamos vir numa nova live, ali na semana do dia 13 de julho, para passar essas informações para vocês mais uma vez, mas aí de uma maneira mais direcionada. como serão executadas as atividades, por exemplo, no curso de engenharia civil, como serão executadas, por exemplo, as atividades nos cursos integrados. Então, tudo isso, pessoal, depende desse planejamento que os professores estão realizando. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar. Divulgar isso para vocês no site, divulgar aqui também. Nós estamos em reunião contínua, com os representantes de classe, toda semana a gente está buscando se reunir com eles, então não vai ser diferente daqui para frente. Então, assim, eu vou tentar responder as perguntas agora. O Rodrigo está me ajudando aqui compilando, me mandando aqui as perguntas sobre as atividades. As atividades adaptadas. Então, essa é justamente uma questão que a gente precisa viabilizar. Ou seja, agora, nesse momento, pessoal, as atividades vão ser adaptadas para todos os estudantes. Então, todos os estudantes terão, vamos dizer assim, atividades adaptadas. Por quê? Porque a gente não tem mais aquela condição da aula presencial física ali em que o professor está passando o conteúdo. Então, tudo isso vai depender desse prévio, a prévia definição do conteúdo a ser apresentado. Então, isso já acontecia, por exemplo, com os estudantes que precisam de adaptação. Então, por exemplo, o material ele era enviado a priori para a Priscila e tudo mais, que está aqui nos ajudando na live, ela fazia a análise e fazia a interpretação desse material para os nossos estudantes que precisam da tradução. Então, isso vai seguir a mesma linha. Ou seja, os professores vão preparar esse material, isso vai ser disponibilizado para a Priscila e tudo mais e os outros profissionais e aí a gente vai fazer as ações necessárias. Claro que as ações específicas, o horário de atendimento, como que vai ser essa adaptação e o horário em que, por exemplo, a Priscila vai estar disponível ali para fazer essa interpretação, tudo isso vai estar no nosso plano de atividades que vão ser executados ao longo dessa semana para a gente divulgar isso daí para vocês. Beleza? Eu vou verificar aqui mais perguntas. Quantas aulas síncronas sábado e noturno? Então, pessoal, qual que é a nossa proposta, vamos dizer assim, do retorno das atividades? Nós consideramos esses 55 dias sem os sábados. Então, é como se a gente não tivesse a necessidade de exigir que ali no sábado sejam realizadas as atividades assíncronas, atividades síncronas, online, vamos dizer assim, que o aluno tem que estar junto com o professor nessas atividades. Então, a gente pensou justamente nesses dias fechando o sábado justamente com esse espaço a mais para os estudantes viabilizarem essas atividades de maneira assíncrona. Então, é isso que a gente está pensando, ou seja, aquelas atividades em que os docentes vão enviar trabalhos e os alunos vão ter um tempo para desenvolver e enviar novamente. Então, é isso que nós pensamos. Não terão atividades síncronas? Isso a gente não tem como, terão sim atividades síncronas. Os cursos que são noturnos, provavelmente sim, terão algumas atividades em que os professores vão exigir a presença de vocês ali para passar os conteúdos. Então, é necessário e importante vocês terem acesso. Mas, claro, a presença, pessoal, não sei se tem alguma pergunta daqui para frente, ela vai ser computada de acordo com os conteúdos que vão ser enviados e os conteúdos que vocês vão devolver isso para os professores. Então, é toda uma reorganização, toda uma mudança no processo que vai exigir muito, tanto dos servidores e tudo mais, quanto de vocês estudantes. Porque, realmente, essa autonomia de vocês vai ser muito exigida a partir de agora. de vocês terem essa responsabilidade de buscar as informações e tudo mais e fazer os trabalhos. Claro que os professores vão estar disponíveis, vão sim executar as atividades síncronas para tirar dúvidas com aulas, mas vocês também vão ter essas atividades para serem desenvolvidas. Então, vamos ver aqui mais quais perguntas. As adaptadas também, há uma coisa também, pessoal, que é importante, que eu acabei não falando, sobre as atividades práticas. Então, nós temos uma portaria do MEC que deixa para a gente, na verdade, que deu autonomia para não seguir a necessidade dos 200 dias letivos no ano. Então, a gente não tem mais essa necessidade. A gente tem a necessidade de cumprir a carga horária do curso. Então, o curso tem uma carga horária específica lá, por exemplo, de inglês, de português e tudo mais. Então, a gente precisa executar isso. Então, a gente precisa executar essa carga horária. como é que ela vai ser executada? Com essas atividades práticas, atividades assíncronas e trabalhos. As práticas de laboratório é uma coisa que a gente vai ter que analisar e justamente, junto com os professores, junto com os colegiados de curso, os coordenadores e tudo mais, verificar a possibilidade de execução delas. Algumas atividades práticas, a gente até pode executar de maneira remota, outras não. Outras, a gente precisa da presença física de vocês lá. E aí, a gente vai, sim, seguir os trâmites e tudo mais, esperar o momento em que for possível retornar, vocês retornarem presencialmente e a gente ter condições de executar essas atividades práticas. Certo? Vamos ver aqui quais disciplinas práticas e teórico, em questão à carga horária, como iremos conseguir cumprir. É justamente aquilo que eu comentei agora há pouco. como que a gente vai conseguir cumprir essa carga horária? Vai ser diferente, né, pessoal? Não vai ser mais aquela atividade em que o professor vai estar totalmente ali online com vocês. Vocês vão ter, sim, conteúdos que vão ser direcionados para vocês buscarem informações. Claro, com atividades também de maneira síncrona. Então, eles vão tirar dúvidas, vão explicar e tudo mais. Então, vai ser um conjunto, isso vai ser adaptado e vai ser verificado toda uma organização para que vocês tenham acesso. Então, os conteúdos vão ser agrupados para melhorar esse desenvolvimento de vocês. Essas atividades práticas poderão ser desenvolvidas depois, aquelas que exigirem a presença de vocês no laboratório e assim por diante. Vamos ver aqui. Mantendo essa previsão, o primeiro semestre terminaria no final de setembro? Provavelmente, pessoal, em outubro, a nossa previsão é iniciar no dia 20 de julho, a gente vai executando as atividades e a ideia é, no começo de outubro, finalizar o primeiro semestre. Porque nós temos, pessoal, que pensar justamente nessa organização do processo como um todo para finalizar esse ano letivo de 2020, para tentar justamente fazer o menor prejuízo possível para todos. Então, é isso que está colocado. É bem importante ficar claro para todos que prejuízos, vamos dizer assim, eles acabam acontecendo, todos estão prejudicados com essa situação e a gente está buscando agora, com base nessa autonomia que nos foi dada, diminuir esses prejuízos e, claro, verificar e analisar o processo de maneira contínua. Nessa portaria, pessoal, tem um instrumento que ele permite, na verdade, a gente rever a situação a cada dois meses. A cada dois meses, a gente vai estar avaliando isso e verificando se a gente tem que seguir dessa forma ou corrigir o curso, ou seja, corrigir a forma que a gente está executando as atividades. Então, isso é importante a gente informar e deixar claro. Vamos ver aqui. as presenças de aula estão definidas. Realizar as atividades seria presença, síncronas e assíncronas. Então, é a partir das atividades. Então, isso tem que ficar claro. Como é que serão contadas as presenças, pessoal? As presenças, agora, serão contadas com base nas atividades. De acordo com as atividades que são executadas, aí a gente vai, vamos dizer assim, contabilizando a presença de vocês, de acordo com as atividades que são executadas. Qual o motivo da demora para chegar a essa hipótese de ter autonomia para passar para o EAD? Então, isso é importante, pessoal. Por que essa questão da demora? A decisão pela suspensão do calendário foi justamente tomada de maneira centralizada pela reitoria. Então, a partir do momento em que a reitoria tomou essa decisão centralizada, os campos não tinham mais essa autonomia para voltar. A reitoria, no entendimento deles, vamos dizer assim, não se tinha possibilidade de voltar com a atividade de EAD, porque, no entendimento deles, na configuração geral em que eles analisaram, muitos alunos não tinham condições do acesso. Mas essa realidade, pessoal, é muito diferente de campos para cada campo. A hora que a gente vai e analisa, por exemplo, a situação de Votoporanga, a gente tem uma quantidade de estudantes que têm acesso à internet muito grande, ou seja, poucos que não têm acesso. Claro, e aí a gente tem aquelas condições, alunos que têm somente pacotes de dados, a gente vai realmente tomar ações necessárias para viabilizar uma melhor internet para esse estudante. Aquele estudante, por exemplo, não tem computador e é essencial que ele tenha computador para executar as atividades, então é necessário que a gente faça isso. Então, assim, acabou demorando, vamos dizer assim, no momento em que para dar essa autonomia. Dando essa autonomia que foi dada agora, aí os campos podem retornar, porque se não fosse dada essa autonomia, nós ainda estaríamos com a questão das atividades suspensas até agora e continuaria dessa forma. Então, seguimos a portaria de ontem que não obriga os 200 dias letivos, então é isso mesmo, pessoal, a portaria, ela não obriga os 200 dias letivos, então isso já está colocado, na verdade, isso foi uma medida provisória, que foi colocada logo aí no começo da pandemia, em que ela não exige mais a questão dos 200 dias letivos, ela exige somente o cumprimento da carga horária. Então, quanto antes a gente retornar com as atividades letivas, mais fôlego nós teremos para cumprir essa carga horária. então é isso é importante. Sobre o retorno em setembro, é previsível, segundo informações do governo estadual, o governo estadual, pessoal, eles colocaram ali um protocolo para voltar as atividades com uma previsão de retorno no estado para setembro. mas se vocês analisarem aquele protocolo, o que vai acontecer? Ele exige, por exemplo, que a cidade esteja, eu acredito que 23 ou 28 dias na fase amarela, para depois entrar na outra fase que voltaria com as atividades presenciais. Se a gente pegar, por exemplo, o nosso caso aí de Votocorang, região, nós estamos aí na fase laranja e caminhando talvez aí para a fase vermelha. Então, a situação está ficando cada vez mais grave, então isso não permite a atividade presencial. Então, assim, setembro com a atividade presencial, muito dificilmente, pessoal, a gente terá, claro que vai depender da evolução e das tomadas dos responsáveis aí pela saúde, tanto do estado quanto do município. Sobre as atividades provas, por exemplo, como serão feitas, algumas aulas que necessitem de fundamental, como por exemplo a mecânica. Foi isso que eu falei, pessoal, algumas atividades de práticas que existem um ferramental, por exemplo, a mecânica, a parte de produção, a fabricação mecânica ali, que a gente sabe que o pessoal vai ali para o laboratório. Muito difícil a gente consegue executar a atividade de maneira remota. Então, isso vai ter que ser organizado num momento posterior em que vai ser possível o retorno de vocês presencialmente. Então, isso sim está no nosso radar, vamos dizer assim, a gente está prevendo isso e tudo isso vai estar bem estabilizado, vamos dizer assim, bem colocado para vocês nos planos de atividade. Sobre os estágios do curso de licenciatura, o campo já tem alguma mudança no regimento para que os alunos que estão para se formar consigam entregar as horas de estágio que restam? é a portaria, pessoal, que deu autonomia para os institutos e para as universidades fazerem atividades práticas de maneira remota, ela também dá autonomia para os campos e tudo mais executarem também os estágios de maneira remota. Então, mas, claro, pessoal, isso depende de como esse estágio está sendo executado. se, por exemplo, naquela escola em que o estágio da licenciatura está sendo executado, se é possível desenvolver as atividades de maneira remota. Então, isso vai depender muito de caso a caso. Então, essa questão do estágio da licenciatura vai depender bastante de caso a caso. Mesmo as atividades síncronas, deixar disponível em um período para assistir quem não puder ver no horário. Sim, a intenção é essa, viu, pessoal? É justamente a gente ter a possibilidade de gravar essas atividades síncronas. Por isso que o Teams que nós vamos utilizar é justamente para que as atividades fiquem gravadas e aí a gente consegue disponibilizar isso no YouTube ou no próprio Teams ali também. Então, a ideia é justamente para isso. E os alunos do terceiro ano do ensino médio, como vai ficar? Então, pessoal, nessa portaria, se vocês analisarem ali, a gente vai divulgar isso lá no nosso site, lá naquela sessão que a gente fez lá do coronavírus, com as informações essenciais, vocês vão ver lá que essa portaria, ela coloca ali que os estudantes do concluintes, eles devem ter um plano especial de conclusão dessas atividades. de atividades. Então, depois que a gente aprovar essa proposta no conselho de campus e depois dos professores fazerem a revisão do plano de aulas, vai ter planos de atividades específicas. Essa portaria, pessoal, ela tem uns instrumentos ali, principalmente a questão do trabalho de centro efetivo. Depois vocês procurem isso nessa portaria. Ela dá justamente possibilidades de adiantamentos, vamos dizer assim, para aqueles alunos concluintes, ou seja, a gente realizar ações, ou seja, de maneira conjunta entre as disciplinas, fazer aproveitamento de estudos, fazer diversas ações possíveis para justamente tentar viabilizar esse aceleramento. Eu acho que em alguma pergunta aqui, tem aqui na sequência, que é a questão dos TCC serão realizados. O TCC, pessoal, também, como ele é uma matéria, que está colocada ali, principalmente do pessoal do integrado e tudo mais, a ideia é se executar remotamente. Ao longo de todo esse período que a gente ficou com as atividades de ensino suspensas, nós mantivemos as atividades de pesquisa e de extensão e administrativas, claro, também. Então, várias defesas de trabalho de conclusão de curso foram executadas, TCCs também do pessoal do superior. Então, nós verificamos que é possível se fazer atividades e os professores vão estar disponíveis para tirar dúvidas e fazer os encaminhamentos necessários. E aí, a pergunta, na verdade, que eu queria chegar é a de baixo, que o segundo semestre terminaria só em 2021? Isso mesmo, pessoal. A gente está fazendo essa reorganização do calendário e das atividades, mas a gente também está vendo que existe um certo limite, ou seja, a gente não pode, vamos dizer assim, condensar toda essa carga horária para fechar tudo isso em dezembro. Então, não tem como, nós ficamos aí em torno de um pouco mais de três meses com atividades suspensas e não tem como a gente fechar tudo isso em dezembro. Então, a nossa previsão que está fluindo e tudo mais para a gente finalizar o segundo semestre de 2020 é em fevereiro de 2021. essa é a nossa previsão e proposta que está colocada. Então, quanto mais agilidade nós tenhamos e que a gente consiga executar isso de uma maneira mais efetiva, a gente consegue realmente finalizar isso e não prejudicá-los, principalmente aqueles alunos que estão no final do terceiro ano que muito provavelmente estão esperando aí uma possibilidade de aprovação em outras universidades e tudo mais em instituições. Beleza? Aqui mais, como vão ficar as avaliações? Tudo isso, pessoal, sobre as avaliações vai depender dessa reorganização dos professores, porque todo esse processo vai mudar agora, né? Então, assim, nós tínhamos muito o costume natural ali de aplicar a avaliação de maneira presencial com vocês ali e o professor conduzindo esse processo. Então, vai ter realmente uma alteração nessa proposta. Então, essa autonomia de vocês vai ser muito grande, né, pessoal? E vocês realmente buscarem o conhecimento, executarem as tarefas e realmente, vamos dizer assim, essas avaliações que muito provavelmente vão ser enviadas para vocês e para vocês fazerem, vocês vão ter realmente essa autonomia. Então, vai ficar claro a cada de cada professor. Cada professor vai verificar a sua matéria, a sua disciplina e verificar como executar essas atividades. Então, isso é uma questão que está colocada. Então, a gente vai depender das avaliações justamente de cada um dos professores e como eles vão pensar a execução delas. Vamos ver aqui o que mais. Vai ter uma data de entregar as atividades? Sim. Na verdade, assim, não vai ser uma padronização para todos, porque cada professor vai executar o seu conteúdo em uma certa, vamos dizer assim, cadência. Cada um vai executar de acordo com aquilo também e com as dificuldades dos alunos. Então, a gente sabe que vocês vão precisar do apoio, tirar dúvidas com eles. Então, cada turma vai ter um fluxo e cada matéria também de maneira diferente. Então, não vai ter, vamos dizer assim, um prazo padrão para todos, mas sim, os professores vão mandar o conteúdo, fazer as atividades, estar disponível para tirar dúvida, fazer uma apresentação e vão sim estabelecer datas específicas, vamos dizer assim, para vocês retornarem às atividades. Mais aqui, aulas online já ajudam muito, mas tem que valer presença ou nota. Alguma coisa nesse sentido, senão a maioria não faz. Então, é isso, pessoal, as atividades realmente vão estar ali e vão valer nota. Então, assim, nós estaríamos voltando a partir do dia 20 de julho com as atividades letivas. Então, até agora, o que foi feito foram o quê? Atividades complementares. As atividades complementares, elas não tinham nem a função de ter a questão da condução da disciplina e nem da nota e nem da presença. A partir do dia 20 de julho, todas as atividades que serão desenvolvidas pelos professores terão a característica de valer como nota e como presença. Então, é muito importante vocês desenvolverem e estarem atentos em relação a isso. Como ficará a questão dos vestibulares? Então, os vestibulares, pessoal, como nós aqui no Campus Otporanga não temos, nós não temos um curso à entrada semestral, ou seja, no meio do ano, nós estamos trabalhando para não ter impacto. A ideia é justamente correr o vestibular normalmente, claro que a gente não tem previsão nem nada disso, o Instituto ele já trabalha com a questão da nota, então, com o histórico escolar, então a gente não tem a necessidade da presença física do estudante, toda a inscrição é online, então a gente está trabalhando justamente, os superiores são pelo Enem e pelo Sisu, então tudo isso acaba ocorrendo de maneira teoricamente normal, então, porque não exige realmente essa presença física dos candidatos, então a ideia é fluir de maneira normal aí e a gente ter uma entrada aí no segundo, no primeiro semestre, claro, com as atividades voltando somente em março, né pessoal? A gente terminaria aí o segundo semestre em fevereiro, teria aí umas férias e aí terminaria, voltaria em março com as atividades. Teria uma paralisação no fim de dezembro? Sim, na verdade a gente está prevendo, né pessoal, nessa proposta nossa, um recesso ali entre o Natal e o Ano Novo, ou seja, do dia 23 até o dia 3 de janeiro, então com o retorno das atividades no dia 4 de janeiro, então é aquele negócio, lá atrás, quando foram perguntados nas outras lives e outras reuniões, tem afeta, vamos dizer assim, as férias e tudo mais? Sim, afetam as férias, não tem como a gente sair fora disso, para a gente tentar realmente minimizar o impacto, a gente teria essa semana aí de recesso, entre o dia 23 de dezembro até o dia 4, até o dia 3 de janeiro, com o retorno das atividades no dia 4, justamente para a gente terminar até o final de fevereiro. Diretor, o senhor acredita que os alunos que estão no último ano de engenharia civil e moram em outras cidades, não terão mais necessidade de voltar à cidade, poderão terminar o curso à distância? Todas as informações se aplicam aos cursos de ensino superior. Ah, já são duas perguntas, né pessoal? Então, eu não posso pessoal confirmar para vocês isso, de falar assim que não terão como voltar aqui, porque justamente, pessoal, existem alguns cursos, talvez em engenharia civil, e aí vai depender justamente dessa análise em que o professor e os cursos vão fazer, ou seja, os colegiados, para verificar, por exemplo, a turma, a última turma do último ano de engenharia civil. eles terão as atividades práticas adaptadas para serem executadas de maneira remota? Então, isso vai depender desse plano de atividade. Então, ali, na semana do dia 13, a gente vai ter essa informação mais clara e a gente vai ter isso por turma. A gente vai poder explicar isso daí para vocês e vocês se planejarem, porque a gente entende, o pessoal mora, vocês moram em outras cidades, tem a questão do aluguel, então, isso é muito complicado, afeta muito a gente, afeta muito vocês. A gente entende isso daí. Então, não dá para a gente garantir e, vamos dizer assim, definir que nós não teremos atividades presenciais, que seria possível terminar o curso à distância. Então, não dá para a gente definir. Na semana do dia 13, a gente terá, terá essas informações. Claro, que os alunos que estão formando, formando, e aqueles alunos que estão no último ano do ensino médio, terão, sim, possibilidades, vamos dizer assim, para privilegiá-las. Tomar uma água. Todas essas informações se aplicam aos cursos de ensino superior? Sim. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, também se é para todos os cursos. Tudo vai ser feito dessa forma. Passar no CONCAM amanhã, reunião às nove e meia, depois, os professores revendo o plano de aula, ajustando os conteúdos, as formas como isso vai ser trabalhado, e depois, publicação no plano de atividades por turma. Vocês vão procurar essas informações. Como fica para quem faz algumas matérias junto a outro curso? Então, pessoal, vai ser dessa forma. Cada professor que tem a sua disciplina, ele vai analisar por disciplina. Como é que vai ser executada aquelas atividades daquela disciplina? Então, ele vai executar, vai fazer as adaptações e vão ser divulgadas e vocês vão ter até acesso. Então, não dá para a gente saber, por exemplo, como é que fica, por exemplo, o desenvolvimento da atividade de prática de laboratório de física 3, por exemplo. Não dá para a gente saber. Vai depender justamente dessa adaptação que os professores vão tentar fazer e, caso tiver possibilidade e tudo mais, serem executadas em remoto, serão. Caso não, a gente teria justamente que aguardar esse retorno presidencial para fazê-las de uma forma que seja adequada e garantindo a saúde de vocês, principalmente. E a D, até a exigência de vacina? Não, pessoal, não tem essa definição. Se vocês verificarem lá na proposta, que foi na portaria, na verdade, que está colocada, ela, na verdade, ela permite ali três possibilidades. Ser remota, ser presencial ou mista. Nós estamos partindo agora do que a gente tem agora para ser remota. Não tem como ser nem presencial e nem mista, mas isso pode ser revisto. A ideia é, a gente, ao longo do tempo, se esses níveis de contaminação da situação também do nosso sistema de saúde, principalmente do município e da região, melhorarem e tudo mais, a gente vai verificar, sim, possibilidades de retornar presencial. Então, isso é importante, a gente informar e tudo mais. as aulas serão em período normal ou no presencial? Não sei de quem veio a pergunta, se é um aluno do superior ou do integrado. O que a gente está estudando, pessoal? Em relação aos cursos superiores, a ideia justamente é manter os horários como estão e aí justamente porque a gente já tem essa atribuição definida, vocês já estão acostumados e tudo mais. Agora, em relação aos integrados, nós estamos verificando possibilidades para, vamos dizer assim, justamente tentar fazer com que esses horários em que vocês vão precisar estar à frente do computador, eles sejam, vamos dizer assim, melhor planejados. Porque, se a gente manter todo aquele horário em que vocês ficam na escola, para vocês estarem à frente do computador executando atividades síncronas, vocês vão ter que ficar o dia todo ali e, além disso, terem mais atividades de maneira assíncrona. Então, nós estamos verificando e tudo isso vai ser divulgado também, pessoal. Então, fiquem atentos a partir do dia 13 a gente vai ter mais informações. Será nos seus períodos dos cursos nós podem ver isso mesmo, adaptações após a entrega dos planos do docente. As aulas assíncronas vão acontecer no mesmo período das presenciais? As aulas assíncronas? Então, pessoal, é basicamente igual à pergunta anterior. Nós estamos verificando as possibilidades de adaptações principalmente para os integrados, mas nos superiores a nossa proposta está indo de manter as mesmas horas, mesmo horário. Então, você mantém aquele mesmo horário e a disciplina vai estar ali e o professor vai poder executar atividades assíncronas ali, tirando dúvida, fazendo exposição de conteúdo e por aí vai. Teria possibilidade de cancelar esse ano letivo e ano que vem retornarmos? Pessoal, então isso era uma coisa que toda a questão educacional, nós entendíamos que isso deveria ser uma decisão que viria do MEC, do Ministério da Educação. Porque o que está acontecendo, e se a gente analisar tudo o que está colocado, o MEC por meio das portarias e das regulamentações que estão colocando, eles estão dando todas as possibilidades, claro assim, legais e dando autonomias para as instituições executarem o ensino remoto. Então assim, do ponto de vista do MEC, do Ministério da Educação, não está sendo, vamos dizer assim, sendo uma alternativa o cancelamento do ano letivo. Então assim, o que nós estamos considerando? Como o MEC não está tomando essa atitude de cancelar o ano letivo? Como as instituições de ensino, tanto as públicas, as particulares, vamos dizer assim, já estão executando o ensino remoto. As públicas, algumas já estão, outras estão se planejando a iniciar esse ensino remoto. Então, o menor impacto possível que a gente está verificando é voltar com as atividades remotas. Porque se a gente mantém o processo totalmente suspenso, a gente tem realmente um impacto muito grande porque as demais instituições e o próprio Ministério da Educação não está trabalhando com isso. Então é isso que a gente está colocado. Caso o aluno ache interessante, terá a possibilidade de cancelamento, de trancamento e tudo mais? Sim, pessoal. No nosso, nessa portaria que está colocada com essas diretrizes, sim, existe a possibilidade de trancamento. Então, mesmo aqueles alunos que estejam ali no primeiro período e tudo mais, é possível se fazer o trancamento. Então, aqueles que não estão conseguindo, não se acham, vamos dizer assim, suficiente, realmente dessa forma, existe a possibilidade, mas, e aí a gente tem que deixar muito claro, não é, pessoal? Nós não deixaremos, vamos dizer assim, que isso aconteça. O que a gente sempre fala e tudo mais, isso até quando nós estávamos com o ensino presencial. Antes de tomarem qualquer atitude, nos procurem, procurem o sócio pedagógico, os coordenadores de curso, para informar o que está acontecendo, quais são as dificuldades para a gente tentar viabilizar soluções. Então, eu peço encarecidamente nesse sentido, pessoal. Vamos ver aqui como funcionará a entrega de relatório de estágio para a engenharia civil, já que é necessário a assinatura do professor responsável. Pessoal, esses documentos, pessoal, nós já estamos trabalhando com assinatura digital. Então, muitos documentos já estão sendo assinados dessa forma e, claro, a gente vai verificar certinho formas de viabilizar isso de uma maneira mais efetiva para vocês. Então, todos os documentos estão fluindo de maneira digital a partir de agora. Aulas no final de semana? Não, né, pessoal? Então, eu comentei agora há pouco, a proposta do calendário, ela está indo começando dia 20 de julho e terminando ali no início de outubro, desconsiderando sábados com aulas. Justamente, a gente está deixando esse sábado teoricamente ali disponível, o sábado, o contraturno e tudo mais, justamente para vocês terem esse tempo para realizar as atividades de maneira síncrona. Diretor, para aqueles que são de outras cidades e moram em Votoporanga, é mais viável voltar para as cidades, já que não sabemos quando as aulas presenciais vão voltar? Então, pessoal, realmente é uma questão muito complicada para a gente definir e orientá-los. Realmente, assim, atualmente nós não temos nenhuma definição de quando isso retorna, de quando a gente terá condições de ter as atividades presenciais disponíveis. Mas, vai ficar realmente a análise de cada um e naqueles impactos, vamos dizer assim, que cada um de vocês tem em relação à questão social, daquilo que vocês pagam de aluguel, por exemplo, república e por aí vai. Então, é muito complicado a gente dar essa orientação para vocês, porque nós não, sai fora do nosso alcance de até de previsão de situação sanitária, porque a previsão da questão do retorno presencial vai depender muito dessa situação das condições de saúde, tanto ali do município e da região e depende de investimentos públicos e por aí vai. Então, é bem complicado, viu pessoal? Tem bastante pergunta aqui, pessoal, a gente está ainda, eu acho que a Priscila deve estar bem cansada lá, bastante interpretação de uma vez seguida, mas estamos indo, vamos indo aqui. Quem iria concluir o curso nesse semestre? Como irá funcionar? Justamente, pessoal, o plano que vai ser executado, que eu falei agora há pouco, ele vai tentar privilegiar esses alunos que estão em nível de conclusão. Então, os professores vão analisar aqueles conteúdos, verificar possibilidades de ajustes e agrupamento das disciplinas, justamente para tentar agilizar esse processo. Mas, a questão é, o processo, ele teria que ir ao mínimo até outubro. Então, essa é a previsão aí de finalização desse semestre. quem estava tendo aulas manhã e tarde, vai ter atividades manhã e tarde, noite? Então, pessoal, isso também, não sei se é do integrado e tudo mais, como é que isso vai ficar, mas, como é que é a pergunta, se é do superior ou do integrado, mas é, o superior, a ideia é manter o horário que nós já temos. O integrado, nós estamos verificando possibilidades de ajuste, justamente para tentar fazer com que vocês otimizem esse tempo online que vocês vão ficar ali. Quanto aos livros, como ficarão? Os livros, pessoal, se forem os livros didáticos, a gente está orientando e pedindo para vocês virem ao campus tirar os livros didáticos. Então, nós estamos agendando aí o horário, né? A gente pede para vocês mandarem e-mail para o e-mail, e-mail, mas é para o e-mail da direção, que é o drg.vtp arroba fsp.edu.br. Depois a gente coloca aqui no chat, para vocês terem acesso e mandarem, para vocês agendarem um dia e horário para vocês retirarem. Os livros da biblioteca, eles estão sendo renovados constantemente. Hoje, até nós tivemos uma reunião com os servidores da biblioteca, justamente para tentar viabilizar ações de disponibilização online de conteúdo. principalmente das bibliotecas virtuais. Então, vocês também vão ter informações sobre isso. Nós estamos quase acabando, pessoal, o tempo aqui, porque o tempo da live do Instagram limita em uma hora. Ele deve cair. Se tiver muitas perguntas aqui, a gente retorna rapidinho para tentar responder as últimas e a gente já termina por aqui. Não vai haver vídeo aula com professores explicando a matéria? Sim, pessoal. Então, assim, a preparação do conteúdo, alguma delas, vai sim exigir, vai ser disponibilizado conteúdos com aulas gravadas no YouTube ou PowerPoint narrado e que os professores vão estar apresentando para vocês. Existe a possibilidade de refazer o terceiro ano se o aluno se sentir afetado? Sim. Isso mesmo, pessoal. Aquilo que eu comentei agora há pouco. Se houver a verificação em que o conteúdo que a gente não está dando, vocês não estão dando conta e tudo mais de executar os conteúdos, existe sim a possibilidade de retornar a isso depois. Mas a gente está tentando e vai tentar justamente fazer com que isso não aconteça. Dando as condições, fazendo os atendimentos e tudo mais. Como vai ficar, pessoal, do primeiro ano? Pessoal, é justamente isso. A gente vai estar fazendo adaptações. Então, isso vai ser um processo que ele vai ser continuamente analisado. Se a gente verificar realmente que existem necessidades de melhores adaptações para o pessoal do primeiro ano, isso vai ser executado e vai ser reformulado. Então, fiquem atentos em relação a isso. Então, é um processo que vai sempre sendo realizado. E essa questão do trancamento é válido para o integral? Sim, é válido para o integral, pessoal. Existe a possibilidade, sim, do trancamento. Pode retornar no próximo ano ou não. A questão do trancamento, pessoal, é uma questão que a gente vai explicar isso para vocês num momento oportuno. Mas, sim, existe a possibilidade, mas a gente sabe que não é a saída que vai nos dar condições de melhores atividades. A gente espera que a gente consiga desenvolver essas atividades e que vocês consigam compreender os conteúdos. E a gente busque soluções com os atendimentos dos professores, plantões e tudo mais, justamente para tentar vencer essas dificuldades. Então, a gente espera isso. O pessoal está faltando um minuto para cair, ela já vai cair. aqui só vou dar o último recado, a live vai ficar salva. Então, a gente vai divulgar isso no nosso YouTube. A gente agradece demais a presença de vocês. Tivemos uma ótima informação de vocês, participação. Então, a gente fica à disposição, faremos novas lives, mais informações. A gente deixa o nosso contato à disposição do e-mail que eu falei agora há pouco do drg.vtp arroba fsp.edu.br para justamente entrar em contato e vocês tirarem as dúvidas. Mas nós faremos, pessoal, mais reuniões. Vamos tentar agendar reuniões com as turmas, principalmente, com os representantes de classe e assim tentar, vamos dizer assim, trazer as informações mais diretas para vocês. Então, fiquem atentos. Obrigado, obrigado Priscila pela tradução também. e a gente vai conversando e vai tirando as dúvidas. as dúvidas. Obrigado.